Estamos de volta e você que nos acompanha a partir de agora, que ligou a televisão agora, é seu programa Viver Ciência. Estamos falando sobre a utilização de poços para a captação das águas das chuvas e o público de especialistas também tem os seus questionamentos, viu? A gente vai acompanhar a partir de agora informações e perguntas também a respeito deste tema neste momento. Vamos então ver os questionamentos de especialistas, tem também estudantes da UFG que perguntam a partir de agora. Existe algum risco de contaminação do lençol freático a partir da instalação de poços artesianos? Então, meu frisino, existe algum risco para contaminação? Vamos observar um vazamento de óleo numa rua. Esse vazamento, se ele for para a rede convencional de drenagem, ele vai contaminar o córrego, chegar no córrego e contaminar a vida do córrego, né? Por outro lado, se ele for infiltrado, o próprio terreno e mantido uma certa distância, que nos projetos a gente tem obrigação de deixar uma certa distância do lençol freático, o próprio terreno faz essa purificação. Então, de uma forma geral, na maioria das vezes, com raras exceções, a gente está protegendo o córrego, o fluxo, o próprio lençol freático, se você fizer a sua manutenção da sua água no seu próprio lote. Nós vamos agora a mais uma pergunta, desta vez, é um estudante da UFG que faz o questionamento. Qual é a vida útil de um poço de infiltração? Depende do tipo de manutenção que você dá ao poço. E do tipo de água, de contaminação da água, por exemplo, se a água vem carregada de sedimentos, você pode iniciar um processo que nós chamamos de comatação, que é o preenchimento dos vazios do solo com finos, que vão reduzir a capacidade desse poço de infiltrar a água. Então, é difícil quantificar e depende disso, mas é importante nós fazermos a manutenção periódica do poço. Ok, mais uma pergunta de um professor também da UFG. Quais são os custos de manutenção dos poços de infiltração? Suponhamos que uma área, um lote, precise construir um único poço. Esse poço deve custar hoje por volta de uns 800 reais no máximo, incluindo todos os materiais utilizados no poço. Eu diria que por uns 50 reais você faz uma manutenção. De quanto em quanto tempo? Uns 5 anos. Esta é uma pesquisa e uma solução para transtornos causados pelo acúmulo de água das chuvas. Este também é um dos vários estudos em andamento na Universidade Federal de Goiás. Mas você também pode produzir ciência, viu? Vamos saber o percurso para se tornar, então, um grande pesquisador. Falar um pouquinho a respeito de iniciação científica na engenharia civil da UFG. Aqui na Escola de Engenharia Civil, como qualquer outra unidade da Universidade, o aluno pode ingressar num programa de iniciação científica logo quando entra. Dentro da Escola de Engenharia Civil, nós temos dois cursos de graduação. O curso de Engenharia Civil e o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Então, nós temos aqui a área de estruturas, a área de construção civil, a área de geotecnia, a área de hidráulica e saneamento junto com recursos hídricos, a área de transporte e a parte de gestão. Dentro das bolsas de iniciação científica, solicitações e estar compondo algum grupo de pesquisa, o aluno tem que ficar atento às informações. Existem dentro da escola as informações que são passadas pela coordenação e por professores e também existem dentro da universidade, mesmo no site da PRPPG ou da Prograde, informações onde o aluno pode obter com mais detalhes sobre os projetos e que pode estar pleiteando uma bolsa de iniciação científica. Além da bolsa de iniciação científica, ou programas onde envolve iniciação científica, tem também a possibilidade do aluno ingressante, chamamos o aluno calouro, que ele pode estar pleiteando uma bolsa, um programa que chama Jovens Talentos. Isso aí teve início o ano passado e o aluno, ele presta uma prova, o aluno ingressante, o aluno calouro, ele presta uma prova e se for contemplado ele vai receber uma bolsa durante um ano. O doutorado ainda nós não temos, mas pretendemos pleitear o quanto antes. Dentro então dos programas de pós-graduação a nível de mestrado, nós temos o mais antigo que é o CEMEC, que seria o mestrado de engenharia civil, temos o PPGEMA, que é a pós-graduação em engenharia do meio ambiente e temos o GECOM, que é a pós-graduação em geotecnia, estruturas e construção civil. Além dos programas de mestrado, nós temos sete cursos de especialização e esses cursos contemplam diversas áreas, seja ela a questões da construção civil, da área de geotecnia, da área de transporte, da área de meio ambiente. A seleção para esses cursos, para a seleção, eles acontecem em diferentes épocas do ano, pode estar ocorrendo no meio do ano, seleção, como pode estar ocorrendo no final. E aí tem que ter uma prova, uma entrevista, e aí existe lá todo um cronograma para cada um dos cursos existentes aqui na Escola de Engenharia. Aí você que queria informação, o quadro ajudou você a procurar, então, os caminhos da ciência na Universidade Federal de Goiás. Eu quero agradecer a participação de vocês dois, professor Gilson, muito obrigado. Eu, Frozina, foi um prazer recebê-la aqui novamente. Novamente porque você também participou da reportagem, não é isso? E a gente espera, então, que este projeto tenha o seu destino final, que é o benefício comum da sociedade goiana. Obrigado. Ok, muito obrigado. Professor, obrigado também, viu? Obrigado, até mais. Ok, mais uma experiência, né, pelo conhecimento chegou ao final. Mas você pode continuar participando ao longo das semanas do programa Viver Ciência através da nossa página na internet. Continue ligado na TV UFG e acompanhe a nossa programação. Até breve. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri